Oi gente, hoje eu tô aqui pra experimentar dois docinhos da Fini que eu comprei, tá? Então esse aqui eu abri pra dar pro meu irmão, mas eu ainda não experimentei, tá? Então vamos começar por esse aqui que é de hambúrguer, é dois tipos de chicletinho Então é de hambúrguer e um de coca, um hambúrguerzinho Desculpa a iluminação, tá gente? Porque eu nem peguei luz porque é um vídeo rápido mesmo, mais descontraído E uma coquinha, vai pro hambúrguer, vai? Então vamos lá É chiclete Não é um gosto salgado, olha, dentro dele tem um cotequinho Minha mãe falando com o Max Não é bom, hein? É um gostinho de morango suave, sabe? É bem bom Agora a gente vai pra coquinha, que é assim Então vamos lá Com ele Hum, parece coca Esse aqui é bom Hum Vamos experimentar esse Que é assim, é aqueles tubinhos, só que é de várias cores De vários sabores do Young Birds Abacaxi, framboesa, massa verde e cereja Vamos lá Tô bem curiosa pra saber o gosto Tá Então vamos começar com esse verde Tá Esse aqui É massa verde, eu já experimentei Vamos por esse rosinha, claro Tá Acho que é de framboesa esse Ó Vamos lá Esse aqui é de cereja Eu não gosto de cereja É bem parecido com cereja Ó Esse aqui é aquele azulzinho, tá? Acho que Acho que é de framboesa esse É tudo gostoso Gente, nada ruim Agora o amarelinho Que é de abacaxi É É É É É Hum É É É É É É É É